Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, por 18 dias eu estive na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na 42ª edição, que terminou no último dia 31 de outubro. Mas para quem perdeu, o Sesc de São José do Rio Preto irá trazer 10 filmes com sessões gratuitas para todo o público. Esta é mais uma parceria com a itinerância do Cine Sesc, que foi palco das exibições da Mostra em São Paulo. Os filmes programados para o Sesc Rio Preto a partir de hoje, dia 7, são Três Faces, que será exibido hoje, às 8 da noite, A Costureira dos Sonhos, dia 8 de novembro, às 8 da noite, o filme dinamarquês Culpa, dia 13 de novembro, também às 8 da noite, O filme sul-coreano Em Chamas, no dia 15 de novembro, às 4 da tarde, O drama polonês Guerra Fria, dia 20 de novembro, também às 4 da tarde, O drama da Tunísia Meu Querido Filho, dia 27 de novembro, às 8 da noite, Pedro e Inês, O Amor Não Descansa, uma produção de Portugal, dia 4 de dezembro, às 8 da noite, O bom drama com thriller, da Noruega, chamado O Toya, 22 de julho, dia 6 de dezembro, às 8 da noite, E os dois últimos filmes da programação são, Iomedini, um drama do Egito, dia 12 de dezembro, às 8 da noite, E A Árvore dos Frutos Selvagens, da Turquia, no dia 20 de dezembro, às 8 da noite, Encerrando esta programação especial. Lembrando que os filmes serão exibidos gratuitamente, E para participar de alguma das sessões, basta retirar, na central do Sesc Rio Preto, O seu ingresso com uma hora de antecedência. Quem for conferir, uma boa sessão!